O estudo divulgado pelo IBGE traz uma análise mais ampla dos tipos de trabalho e afazeres realizados pelos brasileiros em 2016, classificados por idade, sexo, cor, regiões, entre outros grupos. Mais de 166 milhões de pessoas de 14 anos ou mais foram ouvidas no levantamento. Segundo o IBGE, entre o total de pessoas avaliadas, mais de 10 milhões realizaram trabalho para o próprio consumo. Quase 45 milhões cuidaram de pessoas. Os afazeres domésticos foram realizados por mais de 135 milhões dos entrevistados, enquanto o trabalho voluntário foi exercido por cerca de 6 milhões de pessoas, sendo a maioria feita por mulheres. Eu fazia um trabalho não pago por uma pessoa que não é minha parente, não mora comigo, como um vizinho. Eu trocar uma lâmpada de uma vizinha, eu levar uma vizinha no médico, fazer afazeres e cuidados ou serviços profissionais gratuitos para terceiros é trabalho voluntário para a PNAD contínua. Nos afazeres domésticos ou cuidado com pessoas, quem domina também são as mulheres. Segundo o IBGE, em 2016, enquanto 74% dos homens realizavam essas tarefas em todo o Brasil, o número entre as mulheres era de mais de 90%. Ainda segundo o IBGE, em relação aos homens, as mulheres dedicam quase o dobro de horas aos cuidados e afazeres. A gente tem 20 horas em média que as mulheres dedicam por semana a afazeres domésticos, enquanto os homens dedicam 11 horas. A gente conhecia essa informação de que as mulheres fazem mais que os homens, mas agora a gente consegue medir. A gente conhecia essa informação de que as mulheres dedicam por semana a afazeres domésticos, enquanto as mulheres dedicam por semana a afazeres domésticos.